Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Thiago Alvinho, professor de matemática. Eu vou resolver agora a questão 162 da prova amarela. Questão 162. O assunto que trata é de MDC. MDC, por que percebemos que é esse assunto? A palavra-chave mínimo e quantidades iguais, que está presente no texto. São 400 ingressos para a seção vespertina e 320 para a seção noturna. Ao tirar o máximo divisor comum de 400 e 320, percebemos que 2 é divisível pelos dois ao mesmo tempo. 2 é um divisor desses, 2 também é um divisor desses, 2 é um divisor em comum dos dois e 5 é um divisor em comum dos dois. 80 é o máximo divisor em comum, pois 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 dá 80. 80 ingressos, pois estamos tirando a quantidade de ingressos aqui. O máximo divisor será também a quantidade de ingressos. São 720 ingressos no total. Como que são 80 ingressos que cada escola receberá, 720 dividido por 80 dará um total de 9 escolas. Resposta letra C. 9 escolas serão contemplados. Abertura C. 10. Abertura C. 10. Abertura C. 10. Abertura C. 10. Abertura C. 10.